Era por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, quando a Polícia Militar de Brusque foi acionada para atender uma ocorrência de estupro. A vítima, uma mulher de 48 anos de idade, caminhava pela avenida Beira Rio, próximo ao Centro Empresarial, quando havia sido abordada pelo acusado, um homem de 33 anos de idade. Segundo informações da Polícia Militar, o acusado agarrou a vítima, a mordaçoa e arrastou até um matagal próximo dali. Uma testemunha que pescava no rio Itajai Mirim ajudou a mulher, que saiu do mato sem roupas e gritando por socorro. O fato que não chegou ao conhecimento é que uma senhora de 48 anos de idade, caminhava pela avenida Beira Rio, teria sido arrastada às margens do rio, onde ali ela foi submetida a um constrangimento sexual. Ela foi vítima de um estupro. Certo. E o acusado, ele já foi detido? Como é que está a situação? O autor do crime já foi preso, está sendo autuado em flagrante, por ter violado o artigo 213 do Código Penal. E ele também já tem passagem pela polícia? O autor do crime tem antecedentes criminais, inclusive é albergado pela comarca de Jaraguá do Sul. E quais serão os procedimentos daqui para frente, doutora? Lavrado alto de prisão em flagrante, a gente comunica o judiciário, inclusive representando pela prisão preventiva do suspeito, que por certo terá o benefício do albergue suspenso e provavelmente aguardará a instrução desse processo que ele está sendo autuado hoje. Inclusive ele já tinha passagem pelo mesmo crime, né? Ele tem ocorrência de violência sexual pela comarca de Jaraguá do Sul, do qual ele já foi sentenciado e preso. Amarildo da Silva, 33 anos, natural de Itajaí e casado. Este é o nome do acusado que teria trazido a vítima aqui neste local e consumado o ato de estupro. Na verdade, senhor, eu estou sendo acusado de estupro, certo? Na verdade eu sou um cara trabalhador, tenho a minha residência fixa, sou casado, fui levar minha esposa para o trabalho, na volta eu estava vindo, daí eu estava vindo por ali, por uma coisa policial, me encontrou, certo? E eu estava indo bem na hora que eu estava mijando bem perto do mato, ele me encontrou e me levei um cagaço. Eu saí correndo, mas não porque eu saí correndo por causa do dedo, depois que eu fui saber. Daí me levaram lá no hospital, bateram foto dentro do carro, bateram uma foto minha dentro do carro e levaram para a vítima. Diz a vítima que me reconheceu, mas ela não veio falar comigo, o esposo dela, ninguém da família não veio falar nada comigo. Só pegaram, bateram foto e, entendeu? Eu já tenho uma passagem, talvez isso também... Quem tem de passagem? Eu tenho uma passagem de ativo de estupro, mas isso aí já está paga, já paguei já faz anos, não tem nada a ver mais. Mas é só isso? Hoje em dia eu tenho uma esposa, tenho um filho, tenho tudo, graças a Deus, tenho residência física, estou trabalhando. Não posso fazer nada, senhor. Estão falando que ela estava apelada, mas como é que eu posso saber? Não fui eu, senhor. Mas alguém viu você? Não, alguém viu, alguém viu. Quem viu? Quem viu, senhor? Quem viu? Então, quem viu? Isso que eu quero saber, quem é que viu? Então vou deixar na mão da justiça, fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu estou preso? Eu não posso me... Eu tenho advogado, mas só que a hora que a minha esposa chegar. Minha esposa daqui a pouquinho tem isso, a delegada vai telefonar para ela e ela vir aí, aí tudo bem. Mas por enquanto eu vou ter que ficar aqui e fazer o quê, senhor? Entendeu? Não posso fazer nada, estou com as minhas mãos atadas agora. Estou aqui atrás da grada, daqui a pouquinho vou até subir, certo? Pro cadeão. Amarildo da Silva, de 33 anos, estava em liberdade condicional. Com passagens pela polícia por furto, roubo, atentado violento ao pudor e estupro.